Na condição de zeloso pastor, Jesus quer ver o rebanho bem nutrido. Na condição de bom pastor, caminha à frente do rebanho para conduzi-lo até se encontram fartas pastagens e águas tranquilas. Dedicado, o mestre não se contenta com qualquer alimento para o seu rebanho, mas quer garantir a ele alimento de qualidade. Os atuais responsáveis pelo rebanho, padres, pastores, catequistas, agentes de pastoral, devem sentir-se interpelados por este desejo de Jesus. Devem questionar-se seriamente quanto à procedência e à qualidade da alimentação que estão servindo ao povo. Afinal, o bem-estar do rebanho deve figurar entre as mais urgentes preocupações. Conscientes desta grave tarefa, os atuais responsáveis devem preparar-se com esmero para sempre servir o rebanho com um alimento que objetivamente sustenta. Para facilitar, o próprio dono já deixou o cardápio. Basta manter-se fiel a ele, basta manter-se fiel à receita original do mestre. Não precisa inventar nada, nem fazer tanto teatro ou barulho. Ele ensinava profundas verdades, recorrendo a fatos tirados do cotidiano, acessíveis a todas as pessoas, e, em especial, às mais pobres. O que se percebe atualmente é uma profusão de restaurantes religiosos, que oferecem na alimentação espiritual mais parecida com fast food do que com refeições genuinamente nutrientes. São restaurantes religiosos procurados, não por causa da qualidade da alimentação, mas pelas receitas fáceis que rapidamente satisfazem. O dono do rebanho, numa particular circunstância, alertou a multidão neufórica que procure um alimento que dure para a vida eterna e não se contente com qualquer alimento perecível. Alimentar é uma exigente tarefa. Requer, como premissa fundamental, dedicação aos destinatários. É a paixão pelo rebanho que faz o pastor fiel desdobrar-se para encontrar meios capazes de comunicar e convencer o rebanho quanto à alimentação inadequada para lhe saciar a fome de viver. Tarefa nada fácil, como mostra a própria trajetória do pastor por excelência. Diante da relutância do rebanho, desdobrou-se, persistiu. O amava demais para desistir. Somente quem ama o rebanho o nutre de verdade, o evangeliza de verdade. O amava demais para desistir. O amava demais para desistir. O amava demais para desistir. Obrigado.